Fala, galera! Bom, vamos conhecer, então, o Teorema de Pitágoras, que é provavelmente o teorema de matemática mais conhecido do público em geral. Esse nome, o Teorema de Pitágoras, é um nome que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Só que você tem que entender que, para a gente estudar o Teorema de Pitágoras, a gente vai precisar de triângulos retângulos. Ou seja, eu só vou poder usar o teorema em um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Se na figura do exercício, se no exercício que você está resolvendo não tiver um ângulo de 90 graus em um triângulo, você não vai conseguir usar o Teorema de Pitágoras, está bem? Ele não vai funcionar. Outra coisa que é importante saber é que esse triângulo com ângulo de 90 graus, ele vai ter os seus lados com os nomes específicos. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, a gente chama de catetos. Então, este daqui é um lado que a gente chama de cateto, e este outro aqui a gente também chama de cateto. Tudo bem? Então, estes dois lados do triângulo a gente chama de catetos. O lado que não forma 90 graus, que é sempre o maior lado do triângulo, a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa. Dois nominhos bem estranhos, né? Catetos, um cateto, outro cateto, e a hipotenusa. O que o Teorema de Pitágoras diz é que, se você pegar a medida de um dos catetos ao quadrado e somar com a medida do outro cateto ao quadrado, você vai ter a medida da hipotenusa ao quadrado também. Então, esta medida ao quadrado mais esta medida ao quadrado é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Tem gente que decora esta frase como a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Só para dar uma diferenciadinha, eu vou colocar cateto 1 e cateto 2, porque eles não têm necessariamente a mesma medida. Para ficar um pouco mais fácil de você lembrar, decorar, eu vou chamar a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Então, como é que vai ficar o Teorema de Pitágoras? Vai ficar que A², que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a B² mais C². Tudo bem? Então, é um cateto ao quadrado, outro cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Vamos ver como é que isso fica em um exercício de verdade. Para um exercício, a gente vai normalmente ter dois lados do triângulo e querer descobrir o terceiro. Então, nesse caso, quem são os catetos? O 5 e o 12, porque eles que formam 90 graus. Então, eu vou montar aqui 5² mais 12² é igual a hipotenusa ao quadrado, que é x². 5² é 25. Lembre-se que elevar ao quadrado é fazer o número vezes ele mesmo. 12² é 144. igual a x². 25 somado com 144 dá 169. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 169? É o 13. Então, o x ali vale 13. Olha esse outro exemplo. Esse exemplo é interessante, primeiro, porque o triângulo não está na mesma posição que estava antes, mas não tem problema. Segundo, porque o x agora não está na hipotenusa. O x é um dos catetos, ele é um dos caras que formam 90 graus aqui. Então, a fórmula vai ficar x² mais aquele raiz de 5² é igual a 6². Perceba que quem vai ficar sozinho do lado de lado igual é sempre a hipotenusa. não é necessariamente o x, é a hipotenusa. Aqui, então, a gente vai ter x² mais uma raiz ao quadrado fica apenas o número que está lá dentro. E 6² é 36. O 5 vai passar. O 5 vai passar subtraindo no 36. Então, eu vou ter x² é igual a 36 menos 5, que é 31. E daí, não tem nenhum número que ao quadrado dá 31. Então, a gente deixa a resposta como a raiz de 31. E para assim mesmo. O problema só é que os exercícios não são tão simples assim sempre, em que ele já te dá diretamente o triângulo faltando um lado. Normalmente, você vai ter que achar um triângulo no desenho. E é por isso que eu quero mostrar para vocês algumas aplicações do Teorema de Pitágoras, quando o triângulo já não está desenhado. Olhe esse primeiro exemplo. André está correndo em um campo de forma desordenada. Partindo de uma árvore, André correu 70 metros para o leste. Então, o André é meio maluco, ele saiu de um certo ponto. E daí, ele correu 70 metros para o leste. Então, ele veio 70 metros em uma direção aqui. 70 metros para cá. 70. Então, parou e correu 60 metros para o norte. Então, ele foi 60 metros para o norte. E para, então, voltar a correr para o leste, dessa vez, 10 metros. Então, ele veio aqui 10 metros para o leste. Ele quer saber qual é a distância entre a posição original e a posição final do André. Ou seja, a distância entre esse ponto original, que é esse ponto aqui, e esse ponto final. Bom, se eu quero descobrir esta distância, eu preciso dar um jeito de achar um triângulo, né? E olha como é que eu vou fazer. Eu vou fechar um triângulo aqui, com um ângulo de 90 graus. Este cateto do triângulo mede 60, porque é do mesmo tamanho que essa corridinha para o norte que ele deu. O cateto de baixo mede 80, você concorda? Porque é o 70 que está aqui e o 10 que está para cima. Então, é 80. E a distância que eu quero descobrir é o que eu vou chamar de x. Então, o meu teorema de Pitágoras vai ficar 60² mais 80² é igual a x². Isso vai dar 3.600 mais 6.400 igual a x². 3.600 e 6.400 juntos dão 10.000. E o número que ao quadrado dá 10.000 é 100. Então, pronto. Descobri. Está vendo? Vamos ver uma outra aplicação. Quero saber qual é a medida da diagonal de um retângulo cujos lados medem 10 e 12. Bom, se eu tenho que um lado do retângulo mede 10 e o outro mede 12, quando eu quero descobrir qual é a diagonal, fica meio na cara onde está o triângulo, né? Está aqui a diagonal x. O triângulo vai ter catetos 10 e 12 e a diagonal x. A hipotenusa x. Então, a minha conta vai ser 10², 12² e x². Não é tão difícil de enxergar onde está o triângulo retângulo, né? Eu vou ter 100, 144 e x². Então, dá 244 igual a x². x é a raiz de 244. Tudo bem? Até dá para simplificar essa raiz, mas eu não estou focado nisso agora. Eu quero ver se você entende que o triângulo vai aparecer em outras figuras, assim. O teorema de Pitágoras não vai ter só um triângulo para você. Você vai ter que enxergar o triângulo em outros lugares. E daí, dois exemplos com trapézio que eu acho espetaculares. Primeiro, eu quero descobrir o perímetro do trapézio retângulo abaixo. Ou seja, um trapézio que tem dois ângulos retos. Se eu quero descobrir o perímetro, está faltando eu descobrir esse lado. Como que eu vou achar um triângulo? Aqui, olha que bacana. Este cateto do triângulo mede 3, este cateto do triângulo mede 4. Porque se o total de baixo é 10 e a parte de cima é 6, então é porque aqui tem 4, que é 10 menos 6. E daí eu faço o Pitágoras. 3² mais 4² igual a x². Vai dar 9, 16 e x², 25 igual a x², x igual a 5. Tá joia? Criei um triângulo aqui no meio do meu trapézio. E o último exemplo, que é o trapézio isósceles, que tem dois lados iguais. Quero descobrir a altura. A altura, que não ficou tão retinha, mas era para ter ficado, forma 90 graus, eu vou chamar de x. Está vendo que o triângulo retângulo está formado aqui? Só falta descobrir quanto é esse cateto. Para isso, é só eu cortar uma nova altura aqui. E eu sei que desses 13, 3 ficou aqui, porque é igual ao 3 de cima. Faltam 10, que eu separo em 5 para um lado e 5 para o outro. Ficou 5 de um lado e 5 do outro. Então, o meu Pitágoras ali vai ser cateto ao quadrado, cateto ao quadrado e hipotenusa ao quadrado. Está vendo? Não é tão complicado. A ideia é só você dar um jeito de encontrar o triângulo retângulo. Está bem? Vamos finalizar essa aqui. x² é igual a 39. Então, o x deu raiz de 39. Está joia, galera? Vamos tentar treinar isso agora, então, em uns exercícios que você tenha que encontrar o triângulo para, então, fazer Pitágoras.